Você já passou na frente de uma igreja e tinha alguém se dizendo endemoniado? Essas igrejas que são mundiais, universais e internacionais, mas que nunca são locais, municipais ou regionais, na maioria das vezes, identificam o inimigo com nomes muito específicos. Pois é, parece que elegeram as entidades das religiões de matrizes afro-brasileiras ou matrizes africanas como Cristo. É até uma certa ironia falar dessa forma, né? Mas o que a gente pode observar é a insistência dessas instituições em associar o que há de pior para elas com os símbolos e divindades das religiões pretas como a Umbanda e o Candomblé. Vocês estão ligados que, do ponto de vista histórico, essas igrejas que chegaram ontem e foram fundadas há pouquíssimo tempo não acumularam nenhum por cento da sabedoria milenar das religiões de matrizes africanas. É preciso destacar que toda religião tem um começo determinado no tempo e no espaço. É isso mesmo. E talvez a igreja que eu e você estamos frequentando esteja errando feio em atacar outras tradições religiosas muito mais antigas e resilientes. Mas como é que isso acontece? E por que esses ataques ocorrem? Eu respondo essa pergunta trazendo para a nossa conversa um conceito muito importante. Olá, eu sou Jefferson Rodrigues, cria do Complexo do Alemão, e hoje eu trago para você o episódio Racismo Religioso. Precisamos falar disso. Sabemos que todas as nações, ao longo dos tempos, desenvolveram seu relacionamento com o que julgavam ser sagrado. Dentre estes elementos estão os rios para determinados povos africanos, montanhas para alguns povos asiáticos, astros, no caso de alguns povos indígenas, o solo sagrado de Guarapiranga, no caso da igreja messiânica, além de montes, que são pontos frequentes de oração e vigília para evangélicos. Alguns sagrados, seus nomes e histórias, já nem existem mais. Outros tantos, possivelmente, ainda surgirão ao longo da história. E por que somente um deles estaria correto? Qual é o critério usado para afirmar que determinada religião está certa e a outra está errada? Você sabia que a sua religião não existia até um tempo atrás? A formação religiosa do Brasil se deu com base na colonização cristã europeia, iniciada em 1500. Com a chegada da família real, em 1808, alguns outros grupos religiosos puderam desenvolver a sua fé aqui, em solo brasileiro. É o caso, por exemplo, dos anglicanos e kardecistas. Ao longo do século XIX, na região central do Rio de Janeiro, começaram a se estabelecer as chamadas Macumbas Cariocas, que é o nome usado academicamente para poder se referir às religiões de matrizes africanas pré-Umbanda, antes dos anos 1900. Essas Macumbas eram frequentadas principalmente por pessoas negras e pobres, que moravam em cortiços da região ou na primeira favela do Brasil, que hoje conhecemos como Morro da Providência. Essas Macumbas Cariocas se tornaram lugares de desenvolvimento espiritual e de resistência cultural às constantes violências impostas aos corpos pretos e ao que eles representam culturalmente nesse país. Com o fortalecimento do movimento pentecostal, também no século XX, surgiram e se consolidaram, sobretudo entre os mais pobres, diversas igrejas. Eu vou apresentar para vocês algumas delas. A Congregação Cristã no Brasil, de 1910. Em 1911 é a vez da Assembleia de Deus. O Brasil para Cristo, lá em 1956. A Deus em Amor, em 1962. Entre outras que foram surgindo ao longo do tempo. O forte discurso de ataque às religiões de matrizes africanas ganhou muito espaço nesse contexto, fazendo com que negros e pobres se aliassem a essas organizações, gerando assim outras igrejas, chamadas de neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, que é de 1977. A Igreja Internacional da Graça de Deus, de 1980. A Igreja Renasceu em Cristo, de 1986. E a Igreja Mundial do Poder de Deus, de 1998. As maiores igrejas foram citadas aqui, mas eu não daria conta de listar tantas outras que iniciaram seus trabalhos e não foram à frente por diversos motivos. Isso não ocorre só com as igrejas evangélicas. Diversas outras religiões desapareceram à medida em que a cultura dos povos que sustentavam elas desapareceram também. Ou foram desaparecidos, né? Ou foram exterminados. As religiões dos povos originários do Brasil e do continente americano são exemplos disso, de como a violência colonial visa exterminar as visões de mundo que não colaboram com a sua expansão. É. Religião é a manifestação da cultura de determinado povo e está ligada a esse povo e ao território que ele habita. A religião é fruto da relação de um povo com o seu sagrado e desse sagrado com outros sagrados de outros povos. Já reparou que a igreja da sua rua provavelmente é muito diferente daquela igreja de mesmo nome lá no outro bairro da ponta da cidade? Infelizmente, ensinaram pra gente que a verdade está em nossas mãos e isso é muito prejudicial pra todo mundo. A diversidade faz com que o nosso mundo seja muito mais bonito e com que cada um de nós tenha um assunto, uma perspectiva, um ponto de vista, até diferentes sobre o mesmo tema. Algumas pessoas resolveram eleger um inimigo em comum pra reafirmar a sua verdade como a única possível e usaram uma estrutura já existente pra ficar mais fácil convencer as pessoas disso. Eu tô falando do racismo estrutural. A psicóloga Grada Quilomba diz no seu livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, de 2009, que O racismo é revelado em um nível estrutural, pois as pessoas negras e people of color são excluídas da maioria das estruturas sociais e políticas. Estruturas oficiais operam de uma maneira que privilegia manifestadamente seus sujeitos brancos, colocando membros de outros grupos racializados em uma desvantagem visível, fora das estruturas dominantes. Isso é chamado de racismo estrutural. Quando a gente acredita que determinada raça é melhor do que a outra, se torna natural defendermos e darmos preferência a um e não a outro. E aí aqui eu gostaria de destacar que raça é um conceito que biologicamente não existe. Ele existe somente socialmente porque nos foi ensinado que os seres humanos são divididos, em raças diferentes, ainda que essas raças sejam sociais e não biológicas. É por isso que o racismo é tão nocivo para a nossa sociedade. Ele divide e prejudica determinados grupos, dando vantagem a outros. Todos sabemos como é o tratamento do Estado brasileiro com pretos e brancos. Quantas pessoas em situação de rua vemos todos os dias que são brancas? E quantos médicos negros se formam nas universidades públicas brasileiras? Um médico que acredita que brancos são melhores do que negros, certamente vai tratar de forma mais digna os brancos. Um líder religioso que acredita que determinada religião é pior do que a outra, vai ensinar os seus fiéis a combater os outros com o objetivo de eliminá-los. Vai julgar como se fossem práticas heréticas, magia negra, bruxaria. Temos exemplo disso no Legislativo Brasileiro, onde constantemente leis são votadas para dificultar a prática do culto afro-brasileiro. Leis que confundem e criam animosidades entre a sociedade e os praticantes das religiões afro. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o sacrifício de animais em cultos religiosos de matrizes africanas, e pôs fim às diversas tentativas de criminalizar a prática ancestral de alimentação dos povos de terreiro. Quando foi que a gente passou a achar normal perseguir e difamar a religião do outro? A fala a seguir é do Marco Feliciano, deputado federal e pastor da Assembleia de Deus Catedral do Avivamento. A fala foi retirada do canal Felipe P.K. no YouTube. Recortei uma parte e disponibilizo o link do vídeo completo na descrição do podcast. Noé lança uma maldição patriarcal sobre os descendentes diretos de Cão. Ao citar isso, porque era uma pergunta teológica, eu disse que, da linhagem dos três filhos de Noé vieram a raça humana toda. Da linhagem de Cão vem Canaã, Put, Mizraim e Cuxi. Esses quatro filhos deram origem ao continente africano. Aí eu postei que o continente africano existe hoje sob a maldição patriarcal lançada pela boca de Noé. E diz que, possivelmente, por causa disso, vírus como o ebola, AIDS, guerras entre etnias, como já ocorreu lá dentro daquele país, fascínoras como Itiamin, como Jonas Sabimbe, que matavam crianças de cinco anos arrancando suas cabeças, fome, peste, aconteçam naquele país. Falaram essa semana que eu sou racista e preconceituoso, porque eu disse que repousa sobre o continente africano o peso da maldição de Noé. Há equívocos na fala do pastor em questão. Ele primeiro chama o continente africano de país. Gente, é sempre bom lembrar que na África há mais de 50 países. Ele também faz uma abordagem teológica que já foi refutada e que nada acrescenta à nossa sociedade, à medida que ele usa as crenças da religião dele para poder fazer uma análise da sociedade como um todo. Personagens como Noé, Khan, Jafé, fazem parte de um sistema religioso que diz respeito somente à religião dele. E não servem para poder falar de todo mundo. Não é verdade? Essas afirmações produzem no imaginário das pessoas sentimentos como medo e ameaça, e deixam quem é mau caráter à vontade para inventar teorias e mentiras a respeito dos povos que tanto já sofreram. E sofrem, né? Com a colonização e com a escravidão. Quem segue uma religião, segue para si. Não é educado e nem humano em impor religiões a ninguém. Sobretudo com base em mentiras e análises distorcidas da história. Discursos como estes fazem com que as pessoas entendam praticantes das religiões africanas como amaldiçoados, menos humanos, frutos do mal, e isso os torna vulneráveis a todo tipo de violência. O professor Kabengeli Munanga, no seu texto Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, de 2004, conceitua racismo como Uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. Em outras palavras, podemos entender também que o racismo é a crença de que determinadas pessoas são melhores do que as outras devido a sua origem, a cor de sua pele e a outros fatores racializados. Esse conjunto de características que chamamos de raça é construído no nosso imaginário através da nossa educação, ciências, arte, teologia, paisagem. Toda vez que vermos em um templo religioso uma menção direta a outra religião como algo negativo, precisamos nos fazer a seguinte pergunta A quem isso está beneficiando? O pastor da Igreja Batista do Caminho, Henrique Vieira, tuitou a seguinte mensagem no dia 13 de novembro de 2020 Algumas pessoas travam cruzadas e guerras santas contra inimigos em comum, e esse inimigo tem diferentes origens étnicas, apesar de, geograficamente, as origens serem muito bem definidas. São de África. Inimigos que também têm cor de pele ou cor de fé. Entidades sagradas negras das religiões vindas às Áfricas são figuras muito centrais nas narrativas de intolerância religiosa racista. Alguém já viu Shiva, Vishnu ou Thor baixando nessas igrejas, colocando a mão para trás e dizendo que ia destruir a vida de alguém? Por que os inimigos eleitos são sempre de uma só matriz religiosa e vêm sempre de um só lugar do mundo? O racismo religioso faz com que pessoas acreditem que a verdade delas é melhor do que a verdade do outro. Faz com que elejam o outro e as suas crenças pretensamente demoníacas e impuras, como um inimigo a ser repreendido e exorcizado. Faz com que não se questionem sobre a razão de serem sempre as mesmas entidades espirituais pretas, a se manifestarem e a serem combatidas e expulsas em cultos, sempre em nome de Jesus, de Jesus branco, dos olhos azuis. O racismo naturaliza a opressão às pessoas negras em todos os campos de suas vidas, inclusive em sua espiritualidade e em sua fé. Temos acompanhado desde os tempos coloniais a violência sistemática contra pessoas de religiões de matrizes afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. Ataques a templos, coação no uso dos espaços públicos para rituais religiosos, bullying com crianças iniciadas nas escolas. Um caso emblemático desse tipo de violência foi o da menina Kailani Campos, à época com 11 anos de idade. Ela foi agredida com uma pedrada em 2015, na zona norte do Rio de Janeiro, quando saía de seu axé, seu templo religioso, com a sua família. Ela estava usando roupas típicas da sua religião. No Brasil, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é o responsável pelo DISC-100, a central telefônica que registra os casos de intolerância religiosa. Segundo dados oficiais do DISC-100, sobre intolerância religiosa, publicados no site do Ministério em 2017, as religiões de matrizes africanas somaram 144 ocorrências, enquanto católicos, 31, e os evangélicos, 27. Já em 2018, os segmentos mais atingidos pelo preconceito religioso foram, novamente, as religiões de matrizes africanas, com 147 casos. Em seguida, testemunhas de Jeová, com 31, e evangélicos, com 23. Precisamos lembrar que o Brasil é um país laico, ou seja, não professa oficialmente fé alguma. Além disso, é proibido discriminar alguém pela sua fé. É crime, de acordo com a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, alterada pela Lei nº 9.459, de 15 de maio de 1997. A melhor forma de garantir a própria liberdade é zelando pela liberdade do outro. Para evitar problemas maiores, ao se sentir violado ou discriminado na sua liberdade religiosa, reúna provas, vídeos, áudios, prints das redes sociais, testemunhas das ameaças, agressões, injúrias. E, na dúvida, procure imediatamente as autoridades. DISC-100 Esse episódio foi roteirizado e narrado por Jefferson Rodrigues. A ilustração da capa, feita por Natália Flores. A música tema e edição sonora, por Matheus Simões. A edição e a produção final foi realizada pela equipe do Rio On Watch. Gostou? Compartilhe! E para mais coberturas ligadas ao programa Enraizando o Anti-Racismo nas Favelas, acesse o site rioonwatch.org.br. Você vai encontrar textos, vídeos, desenhos, áudios, que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre como o racismo estrutural funciona no Rio de Janeiro. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima.